O presidente Vitoriano Kovic interrompeu as férias para dizer o último adeus a Bodanstupra, uma verdadeira lenda do teatro e do cinema na Ucrânia. O ator, que foi também diretor artístico e ministro da Cultura, faleceu aos 71 anos de idade após doença prolongada. O corpo esteve em câmara ardente no palco do Teatro Ivano Franco, onde o ator fez uma boa parte de uma carreira muito amada pelo público. Este homem fez tanto pela nossa cultura e pelo nosso país. Nem consigo imaginar como é que a Ucrânia, já para não falar na família, vai poder viver sem ele. Com a morte de Stupka, a Ucrânia perdeu o último ator épico capaz de desempenhar qualquer papel de Deus, a Mephisto. A presença de várias personalidades políticas obrigou os milhares de anónimos a fazerem fila durante horas para poderem despedir-se do ator que foi sepultado no cemitério de Baikov, em Kiev.